Fala, galera, tranquilo que eu ia estar com mais um vídeo. Dessa vez, né, é o segundo dia, né, de Tente e Não Falei com o Kei Gretz. O primeiro dia eu fali, mas o segundo é diferente. O segundo dia a gente não vai falir. Assim eu espero, né. Então vamos começar aqui comprando um bonuzinho no... Cara, esse aqui, quem assistiu as lives tá ligado, né. Esse aqui a gente vai no China. Aqui, esse aqui, o Luke Neko também, né, mano, muito bom. Vamos no China aqui. Kaixin Wins, esse aqui, quando eles querem, paga, tá ligado? Agora tem que querer, né. Não adianta... Ah, né. Lembrando, eu estou na plataforma TG Slots, né. Pra quem... Ai, tá alto, né. Pra quem quiser brincar comigo. E novamente... Como é que eu baixo o som? O som muito alto, né. Então vamos lá, vou comprar aqui a funcionalidade. A 300, quanto toma, então. Vamos começar. Lembrando, né. Cassino é entretenimento, né. Não é... Porque tem gente que acredita que vai ganhar dinheiro no cassino. Cara, é 1% que ganha, né. Não acha que você vai ser 1% não. Se for brincar, brinca. Brinca mesmo, né. Entretenimento. Então vamos lá. Eu sou a prova disso, né. Quando que eu saio ganhando? Hã? Nunca. Vamos começar aqui. Eita. E aí, galera. Cara, isso aqui, mano. Se eu apostar e cair no pretinho aqui, perdemos tudo. Se eu apostar e cair no verde, aumenta um pouco, tá ligado? Eu vou iniciar. Porque é muito arriscado, tá ligado? É muito arriscado. Não vale a pena, tá ligado? Não vale, não vale. Não vale. Ó. Aqui combou, né. Ganhei 28 conto. Foda, né. Esse aqui... Aqui nada? Ué. É. Jota combou. Será que o chapéu? Não, né. Então tá. E já foi quanto? 33, né. O 10. Espera aí. Agora vai alguma coisa, mano. Toma, o 10 de novo. 10 de... Wild. Virou wild. Vai combar alguma coisa. Não tem que combar, mano. Combou, combou. Chapéu. 144. Coma mais o quê? Ó. Ó. Devia estar a música. Mas não tá, né. Porque eu tive que multar. Então tá aí, né. 192. Ok. Falta... Falta... 100 reais, né. Pra gente ficar no zero a zero. O quê? Combou? Não. Combou tem muito o quê, cara. Sapinho. Meu Deus. F. F. Ok. Aqui foi. Ok. Ó. O K. Só pra não ser muito duro. A última rodada. Vamos ficar no zero a zero. Vamos. Zero a zero. Ó. Tá bom. 230 reais, né. Beleza. Tá. O já... Ó. O China não foi tão bom com a gente. Tá ligado? Mas... Mais... O Luke Neto... O Luke Neco paga. Pode parecer loucura. O Luke Neco tá pagando, velho. Ele... Ele... Ele nunca me decepcionou. Será que hoje é o dia? Vamos lá. Eu vou botar o sonzinho, né, cara. Eu vou... Aqui eu vou comprar o bônus de... Eita, peraí. Eu comprei esse bônus de 300 reais, né. É... Eu quero o sonzinho dele. Ai, tá alto. Pô, tá muito alto, cara. Pô, vou ficar no mudo, hein. Vou ficar no mudo. Ou não, com... Ai, ai, o Luke, ó. Pô, que eu tiro o som. Vai ser com som, rapaziada. Eu tive que abaixar aqui, mano. Tive que abaixar aqui no meu ouvidinho. Tá alto o som e o dinheiro zero, né. Aí, ó. O Jota transformou em quê? Nada. Quanto? 2 reais e 40 citavos. Muito bom. É um estouro mundial, né, cara. Ó. Não. Multiplica aí alguma coisa, por favor. Alô. Eu ganhei 2 reais e 40 citavos. Mano. Ok. Toma. 32. Não pagou algo. Mano. Você vai me... Gato, nunca pagou. É, rapaziada? Aí tu fala pra mim, caralho, cara. Não tá tão legal pra tu, né. Então, você vai conhecer agora. Tem o que... Tem o que vai pagar. O Búfalo Win. Ele é bugado. Eu... É bugar. Esse é bugado. Obrigado. Esse é bugado. É bugado. Eu confio no Búfalo Win. Búfalo Vitória é o nome do jogo. Eu tenho que ganhar. Eita, peraí. Muito caro, né, cara. Prefeito, Céar de Bó. Anotem, anotem, anotem. Anotem. Não, não. Tá bom. 10 rodadas graves. Preste atenção. Búfalo Vitória. Bane. E aí? Opa, aí foi. Beleza. Lobo ou quê? Não, isso. O que é o Búfalo? O que é o Búfalo? O que é? Aí, ó. Vai longe. Vai indo. Vai pra longe. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Ó, aí. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Toma. Não foi? E aí? Aí, deu bom. Esse gato paga muito, cara. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ó. Tento ir. Tento... Ó, ok. Quase lá. Hum, hum. É. Vamos ser bonzinhos? Aí, ó. 10 ou 9. Ok. 10 ou 9. 10 ou 9. Aqui acabou. Nem condonado? É impossível ganhar. Acredite se quiser. Se eu for mais um, eu fico milionário. É sério. É sério. É sério. É sério. É agora. 3 spins. Mais um. É agora. Anota. Não tô zoando. A partir de agora, começa a falar da sério. Presta atenção. Toma. O cavalo inteiro virou wild. Ó, wild inteiro. Será que deu bom? Mano, o que é que tá acontecendo? Tem os wild grandão. Toma. Não, não. Não pega algo ali, cara. Cadê os búfalos? Mano. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Beleza. Cavalo ou búfalo? Por favor. Ok. Cavalo ou búfalo? Cavalo ou búfalo? Eu tenho que trazer por conta aí, cara. Aqui é pra boca, velho. Só uma. Vai. Eu não acredito. Cara. A gente vai ter que finalizar. Eu sei que muita gente não acredita. Mas eu sei um canto que se você... Mano. Esse canto é doideira, tá ligado? E ele é... Lenda do Per... Lenda do Perseus. Pode parecer loucura. A lenda do Perseus paga. O segundo dia do Tentrão falir, né? E a gente não tá indo bem. Foda. Então vamos lá, né? Eu vou ter que ir. Turbo ativado. Doze reais. E vamos até a luta. Toma, milionário. Sete e oitenta, cara, né? Que isso, cara? Toma. Faz da alegria pra gente. Toma, uau. Preciso do que agora? Aqui acabou. Acabou não. Quatorze reais. Vinte e quatro. Toma. Eu preciso de uma alegria. Tem que vir três medusas pra eu pegar o bônus. Se eu pegar o bônus... Ninguém segura a gente. Ó. Mano, dá pra vir. Só uma medusa falta. Dá. É três ou quatro medusas? Eu acho que são três medusas, mano. Ok. O quê? Isso. Três reais, né? Cara, tá... Quer vir. Quer vir, tá ligado? Mas será que querer é o suficiente? Não é. Tem que vir. Por favor. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou, rapaziada. O único streamer que mostra a realidade dos cassinos. Tamo junto, rapaziada. Mais uma falência. É nóis. Não perca o dia três. Não perca o dia três.